Poxa, isso é um debate da prefeitura de uma das cidades mais importantes do Brasil. O cara deu uma cadeirada no outro candidato. Infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Podia ter simplesmente saído no debate, ido embora pra casa, que era muito melhor. O Marçal, vai lá no meu programa. O meu programa eu deixo brigar. O meu programa pode meter o braço um no outro. Aí ia ficar bão. Uma coisa é fato. De tédio, o brasileiro não morre. É inacreditável. Mas assim, eu sei que é engraçado, gente. Por um aspecto, né? O puro suco do Brasil. Mas por um outro lado, é triste, né? Dá pena mesmo. Porque, poxa, isso é um debate da prefeitura de uma das cidades mais importantes do Brasil. O cara deu uma cadeirada no outro candidato. Eu já tinha esculachado o Datera há um tempo, porque ele me entrevistou e depois de semanas ele deu uma entrevista pro Boulos. E ficou bem claro que o cara não é muito normal, não. Dá só uma olhada aí. Olha, em primeiro lugar, você tá deixando um cara que tem 50 anos de profissão emocionado pelo seu conteúdo, pela sua forma de juntar palavras. Eu trabalho com isso há 50 anos. Não é fácil. Tem gente que tem um conteúdo extraordinário, mas não tem o dom de comunicar esse conteúdo. Tem muita gente que, se tivesse esse dom, estaria em posições de liderança na nação. Mas não tem condição de comunicar o que pensa, com a clareza que você fala. Então eu tô emocionado. Cheguei as lágrimas aqui, porque aí sim eu acredito no meu país. Não interessa a ideologia, sinceramente. Não interessa mesmo. No seu caso, por exemplo, a gente vê que você é um princípio de uma coisa mais básica de todas. É simplesmente dizer a verdade, cara. Não tem nada mais importante do que você ser verdadeiro. O mais votado do Estado de São Paulo deveria ser do Brasil, no lugar daquele Nicolas, que é um fascista, que o que ele falou dentro do Congresso Nacional deve ser repudiado em todos os sentidos. Devia ser caçado aquele cara que eu entrevistei aqui sem saber quem ele era. Agora eu sei quem ele é. Ontem me falou, olha, Datana, você quer entrevistar o Ney? Nunca. Nunca mais na minha vida. Eu quero nem ver ele. Devia ser caçado esse cara aí. Eu fico feliz demais, bicho, porque geralmente, tá? Não tem erro. A galera que me acusa ou que vai pra cima de mim e fala mal de mim é esse tipinho de gente aí. Bom demais, bom demais. Agora, pelo menos ele não pode falar que o Datana é homem, né? Porque ele tem aquela cadeirada, deu. E no finalzinho ele mandou o seu filho andar. E, obviamente, né? Me solidarizo aí com o Papo Marçal. E não sou mãe de Iná, não sou futurologo, mas prevejo algumas coisas. Não vai ter, obviamente, nenhum jornalista solidarizando com o Marçal. Pelo contrário, agora já começa a ginástica mental pra poder passar o paninho pro Datena. Tá? Espera aí. Porque, meu filho, aqui no Brasil é assim. O errado vira o certo e o certo vira errado. Fica em paz quanto a isso porque vai acontecer. E segundo ponto, que a gente já tá cansado de saber, obviamente, mas é bom reforçar porque tem gente que ainda fica em cima do muro, né? Achando que é a mesma coisa dos dois lados. Meu amigo, se é o inverso, se é alguém de direita dando uma cadeirada em alguém de esquerda... Era a terceira guerra mundial, meu parceiro. Você tá entendendo, não? Eu preciso falar sempre dessa falsa equivalência que as pessoas fazem, porque, assim, é surreal, bicho. Tipo assim, de verdade, é descarado a parada. Ah, e eu tinha esquecido. Você lembra que ele fez um vídeo me elogiando? Aí depois aparece ele me detonando junto com o Boulos. Por quê? Por causa disso daí, ó. Porque eles, depois dessa entrevista com o Boulos, ele pediu pra ser vice dele, pra prefeitura de São Paulo. Então, assim, os ataques, talvez, que você recebe, né? Nem porque o cara, realmente, talvez, não goste de você, não. É porque tem um interesse por detrás. Os caras, literalmente, mudam a opinião deles, assim, do nada, se isso beneficiar eles, né? Ou seja, o nível dessa galera é bizarro. Olha, antes de ontem, na sexta-feira, aliás, o Pablo Marçal mandou uma mensagem pelo meu celular, mais uma vez, pedindo perdão pelas acusações que ele havia feito a mim e aos outros candidatos, mas principalmente a mim, que não incluía nada tão grave como isso, que foi uma calúnia e difamação. Ele pediu perdão várias vezes na mensagem. Diz que a gente parecia animais expostos ao zoológico. Acredito que nem tenha sido ele quem escreveu, um assessor, que estava muito bem escrito. E que, a partir dali, ele propunha que a coisa fosse civilizada dentro de um processo democrático. Eu disse que, se esses são os termos, pra mim, tudo bem, mas ele tem que provar, você tem que provar que, realmente, é essa a sua intenção. Ele me respondeu, eu perguntei, é você mesmo? Eu estou estranhando que você tenha feito isso. Ele respondeu, é eu mesmo. Passado isso, ontem o assessor dele me ligou, o Wilson, e pediu pra que marcasse um café com ele hoje. Ontem, aliás, no sábado. Eu falei assim, ó, não vou conversar com ele antes do debate, como eu já havia dito, ele tem que provar que o nível desse debate vai ser um nível legal. Por isso que, quando me foi passada a palavra pra que eu fizesse uma pergunta a ele, eu disse que a minha resposta era o silêncio, que ele poderia ter a sua resposta ou a pergunta que, na realidade, ele respeitasse, democraticamente, o nível desses debates. Era pra que ele entendesse e respondesse de uma forma civilizada? Então, Daterno, eu te passei uma mensagem e, a partir dessa mensagem, civilizadamente, nós vamos debater assuntos de interesse do povo. Aí o cara veio me agredir com um processo que foi arquivado, nem chegou a ser investigado pela polícia. A pessoa que me acusou pediu desculpas, registrada em cartório, depois disse que foi pressionada, jamais foi, entendeu? Isso foi num processo contra a Bandeirantes e eu fui chamado a lead do processo e essa pessoa pediu 500 mil reais pra Bandeirantes e perdeu o processo, inclusive trabalhista. Durante esse período, claro, que ninguém acusar de uma coisa tão lojenta, porque se eu, que defendo a mulher há tanto tempo, na televisão vocês são prova, pode ter alguém que defenda a mulher como eu, mas mais do que eu, não tem. Eu tenho o maior respeito pelas mulheres do Brasil. Durante um bom tempo, eu fui acusado em imprensa, sem julgamento nenhum, e depois de arquivado o processo, apenas alguns órgãos, na realidade, publicaram a retratação, outros não. Durante esse período, a minha sogra, que já não estava bem, sofreu três AVCs, porque ninguém recebe uma curação dessa dentro da família e fica em colo. Ela morreu. Depois de três AVCs, ela morreu. Morreu esses AVCs, muito por causa desses problemas que eu tive que responder por uma coisa que eu não devia, não devo, e que eu não cometi, jamais cometi uma barbaridade dessa contra a mulher, em momento nenhum, e jamais cometeria. Isso é, eu dou a minha palavra de honra. A partir do momento que eu me senti agredido ali, eu vi a figura da minha sogra, que, repito, morreu por causa disso. E, infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Podia ter simplesmente saído do debate, ido embora para casa, que era muito melhor. Mas, do mesmo jeito que eu choro, com uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter. Agora são meia-noite, eu estava vendo o debate na TV Cultura, e eu fiquei irritado com a coisa. Ô, gente, vocês querem brigar? Vai no meu programa. Eu queria aproveitar, convidar o Datena, que é meu amigo Datena, convidar o Marçal, vai lá no meu programa. No meu programa, eu deixo brigar. No meu programa, pode meter o braço um no outro. Aí, vai ficar bom. Vocês vão na TV Cultura, TV Cultura não deixa vocês brigarem à vontade. No meu programa, pode largar o pau. Lá pode.